E aí, perdi o áudio do senhor de novo, hein? Tem fone, então. Mas tava dando. Deixa quieto. É que com fone eu escuto melhor o que vocês estão fazendo, entendeu? Mas esse aparelho aí que você usou, só tem que abrir o microfone dele, é por isso que não deve ter funcionado. Não, aquele... Ele tem dois... Ele tem dois botões... Hã? Aquele ali é só fone de ouvido. Ah, ele não tem os dois fininhos, não? Não tem, não. Mas aí, então, é só ligar ele no... É, no... Acho que é o verde, é no verdinho, né? Não, mas aqui só tem um, moço. Aqui é notebook, só tem uma saída. Ah, não, a do senhor é aquela, tá? Esqueci o código dela. Ela é duas em uma. Ela é áudio e vídeo no mesmo pino. Ela é gravação, saída de fone, tem mais uma outra coisa? Isso, aí você tem que comprar o pino certo. É, não, o fone dá. Só que não adianta muito, não. Aí só corta o áudio. Mas eu tava querendo usar ele, porque eu escuto melhor o que vocês estão fazendo, mas não tem problema. Não dá pra escutar aqui sem ele. Ah, entendi. Deixa eu te falar, eu vou passar o mesmo tipo de aula que eu tô passando pras meninas. Sim. Então, vamos passar algumas escalas. Nós ainda não temos treinado escalas diferentes. Então, a gente vai começar a treinar o novo tipo de escala, beleza? Sim, senhor. Aí vai ser teórico prático. O trompete tá aí? Tá, eu vou pegar ele aqui. Só um minuto. Tá, eu vou pegar ele aqui. Eu vou te passar uma pequena aula de teoria aqui sobre escala. E a gente vai passando pra frente na adaptação para o instrumento, entendeu? Entendi. É porque você não viu as aulas lá teóricas. Aí, só para você entender o que é. O que significa escala, alguma coisa em si. Eu vou te passar uma explicação rápida aqui. Sim, senhor. Eu errei a aula, né? Hã? Eu errei a aula semana passada. Não, não se preocupe, não. Você tá programando um telhado, deu certo? Deu, não. A parte que a gente regulou aqui, não sei aí, mas aqui choveu bastante. Aqui também tá com problema. O telhado aqui de casa tá infultando pra caramba. Pois é. Mas, né? Essa chuva, né? Aparece mesmo. Aí, agora, falta só um detalhe lá daquela área que tem uma... Aquela pia que acende a luz lá. Sim. No relâmpago que deu aqui, quebrou o espelho, você acredita? Que isso, mano. Relâmpago. Deu aquela história, o espelho estourou também. Deve ter vibrado, né? Com o som, né? E aí... Aí, quebrou. Lá vazou também, mas aí depende do tempo firmar pro cara colar um negócio lá. Ou um vedacalha, que chama? É que eu tinha colocado a televisão lá em cima, lá. Começou a vazar, com a pá tudo compelado. Falei, ah, o quê? Tirei a de lá e colocou. Salvar a TV, né? Hã? Salvar, pelo menos, a televisão. É, porque esse... Nossa Senhora. Acabei de comprar ela. Você deixou ela lá pra estragar? Muito mais. Ainda não, né, velho? Que medo. É. Mas tá tudo beleza aí. E o Salcelo? Tem mandado foto da obra lá? Aí ele falou que a escada já tá pronta. E tá esperando só um pouquinho pra conseguir levantar. Eu tô achando que esse tempo vai terminar antes de dois meses. É, não. Isso foi uma previsão, né? Porque se a empreiteira que tá construindo, essa margem é aquela margem de segurança, entendeu? Se der um atraso, alguma coisa, ela entrega ainda no prazo. Parece que o povo é muito bom, porque a escada, que eu achei que ia demorar realmente muito, já tá pronta. Mas eles precisam dela pra fazer a obra lá em cima? Sem ela, como é que eles sobem lá? Tecnicamente não, né? Como esse povo é de obra assim, eles não ligam pra isso, não. Joga todo mundo lá em cima, lá, e eles conseguem fazer, tipo subir os treinos no andanho, mas num lugar assim. É, mas é mais difícil, mano. É mais difícil. A escada é só desenhar ela lá na parede, lá e enche. De um dia pro outro você passa a escada. O bom é que lá dá mesmo. Vai ficar muito bom, porque aquela bagunça, daquelas meias, daquelas cadeiras, tudo vai livrar. Vai ficar mais fácil limpar lá embaixo, vai ficar uma área melhor. Vou colocar um cara de trem lá em cima, aquela percussão usada toda lá em cima. Entendi. Aí vai ter mais uma utilidade pro quarto, qualquer coisa. Até fazer algumas aulas naquele quarto, lá e ver o que que faz. Colocar a bateria lá. É, aí o baterista pode ficar lá se quiser, né? É, porque o baterista na hora que tá tocando junto com vocês atrapalha, né? Se a bateria ficar montada direta lá só pro quarto, pra ele, e pra percussão, não falha nada, não. É, pra ficar lá era bom se conseguisse colocar o isopor lá pra ele, ninguém pegava a porta. Tecnicamente não precisa não, porque o isopor seria pra isolar o som pra fora. É. Se ele tocar um pouco, deixar a janela aberta e tocar mais razoável, ele consegue um jeito de estudar. E aqueles guadarroupa também puxa muito som dentro deles. Ah, entendi. Vai ficar bom se Deus quiser. Vai ficar muito. Vai. Vamos lá então. Quanto de teoria que você sabe? Eu não sei bem quantas teorias, se você lê alguma coisa. Ah, muito pouco, maestro. É bom a gente pegar do início, né? Que aí já... Pra não ter desculpa, né? Não, porque eu vou passar, tipo, um... um aparato de tudo, sabe? Um... Como é que fala? Um apanhado? É, um apanhado de tudo e fazer um resumão pra você. Tudo não. Vou passar pra você entender, entendeu? Sim. Vamos lá. Não sei se você sabe o que é tom e semitom. O tom, ele é... São dois semitons, que é um intervalo entre uma nota e outra. Entre dó e dó. Tem um tom. Aí no meio aqui, ó, tem um semitom, que seria o dó sustenido ou o ré bemol. Aqui tem o tom, do mi pro fá. Aí é a zebra. É, aí aqui é um semitom natural, né? Pois é, porque não existe mi sustenido, não é isso? Existe. Contudo... E vai ser o fá, né? Não, existe mi sustenido, só que depende de onde você vai utilizar ele. Numa escala de fá sustenido maior mesmo, o mi é sustenido, mas o fá também é sustenido, então eles vão ter a distância do outro. Não, pois é, mas aí... Não, entendi. Porque o fá é sustenido, aí vai ser um... Antes do fá, ele vai ser um semitom antes do fá, né? Isso. Aí, não, o mi sustenido é o mesmo fá natural, só que o fá sustenido ficaria aqui no caso. Isso, o fá sustenido fica aí e ele vai pro fá. Isso. Dó, ré, mi, fá. Aí tem o fá sustenido ou o sol bemol, que seria esse semitom. Aqui no meio tem um tom também, que é o sol sustenido ou lá bemol. Ou lá bemol. O lá, que também entre lá e si, tem um semitom, um tom também, que é o lá sustenido ou si bemol. E do si pro dó, é o mesmo negócio, lá do semitom, natural. Ou é o si sustenido quando o dó for sustenido. Deixa eu ver. É isso? É essa a ideia. Mas o si sustenido pode aparecer como dó natural também, dependendo de alguma escala que acontece. Vou pensar aqui, depois eu te falo. Pode ser uma escala de... Não, eu acho que é isso mesmo que você falou. É, eu tô seguindo o que o senhor explicou no meio fá ali, né? É, porque essas notas, essas duas notas, elas são naturais, elas são um semitom natural. Esses dois semitons aqui que formam a origem da escala maior. Por quê? Aqui, entre dó, é, mi e fá, é dois tons e um semitom, não é? Um semitom, é isso. Aí, a gente viu lá aqui nesse método aqui, tem um chamado de acelos, que é essa nota aqui, é o intervalo entre o fá e o sol. A gente, tipo, de vez pra lá que ela é um tom também, a gente se transforma em um semitom de acelos, porque a escala fica perfeitamente igual, ó, um tom semitom e um tom semitom. Só que o dia, o tom é um tom, então ele divide a escala no meio, beleza? Dia o quê? Dia? Dia seus. Ah, tá. Tem o nome dele aqui nesse livro aqui? Hum. Ah, eu acho que escreve assim. Dia seus. É. Na verdade, um termo muito pouco usado por músicos, mas se está nesse método aqui, é interessante utilizar ele também. É interessante tomar conhecimento. É, é interessante ver umas coisas diferentes, né? É. Dia seus. Aí, pra você entender como que a escala maior funciona, é tom, tom, semitom, dia seus. Tom, tom, semitom. Semitom. a gente consegue montar as novas escalas que vêm a partir dessa primeira escala, que é a escala modelo de dó maior. Beleza? Sim. Se fosse continuar depois desse, desse último aí, do si e o dó aí, aí vai vir outro dia seus? Não. Aí seria a repetição dessa escala. Dó, retorna lá. Só que é bom você analisar a escala como um todo. Ela funciona, se ela tiver em oitavos ou não, a ideia dela é a mesma coisa. É. Então, chega lá no final e retorna no dó, não é isso? Isso. É um ciclo, né? Uhum. Então, entende isso como a escala do modelo de dó maior. Tem a escala modelo de lá menor que eu não passei o, a montagem da escala eu não passei em quartas pra passar, mas eu vou explicar essa ordem maior pra você. Então, fechou isso aqui. Deixa eu passar aqui. Mtons e tons, vocês sabem todos eles? O bemol, o sustenido, dobrado bemol, dobrado sustenido? Sei não. Vamos lá. Eu vou te ensinar aqui porque você está pegando uma turma que já conhece tudo isso aqui. A turma de dó, não é todo mundo que conhece todas as alterações, a alteria toda, não, mas como nós vamos lidar com muito tempo técnico à tarde, se você não aprender isso aqui, você vai ficar meio perdido. Aí é bom que você aprende. Também, daqui a uns dias, já que você toca violão, você vai ter facilidade pra aprender a improvisar também. Então, vamos lá. O sustenido, ele aumenta, ele leva meio tom. Está dando nota dó, dó sustenido é um pouco mais alto. O dobrado sustenido, ele eleva a um tom. Ah, tá. Então, essa cruz aí, então, é um dobrado. Dobrado sustenido. Dobrado sustenido. Isso, esse aqui é o dobrado. Mas tem necessidade de pôr ela, sendo que eu posso, se ela vai aumentar um tom, eu posso colocar a próxima nota, não? Ó, em termos, muitas vezes, em termos de harmonia, em termos de escala, em termos de montagem de acorde, é muito raro utilizar, mas tem vezes que você tem que utilizar ela de vez uma nota, uma nota diferente. Você vai entender, porque eu vou explicar como vocês começaram a entender a harmonia. Por exemplo, eu monto um acorde de dó, né? Acorde de dó e só, não é? É. Aí, se eu sustenizar isso aqui, ó, o dó sustenido, se eu quiser um acorde de dó maior, eu vou ter que sustenizar todo mundo, por exemplo. Agora, se eu quiser colocar, por exemplo, a quinta aumentada, a quinta distanciar mais do dó sustenido no caso, eu teria que usar o dobrado sustenido para mim ter esse efeito. Por quê? Se eu colocasse no caso o lá, que seria essa nota, né, com dobrado sustenido, não seria dó com quinta aumentada, seria dó com sexto. Classificação diferente, entendeu? não tá, mas eu preciso saber, só para me entender aqui, é, nessa figura de baixo aí, se eu circulo o dobrado sustenido, aí tem uma pauta aí embaixo, né? Aí eu tenho o dó, o dó sustenido e o dó, o dó dobrado sustenido, não é isso? Isso. Esse dobrado sustenido aí é, esse desenho aí, o outro, é, vai ser que nota? Porque o dó não vai ser, né? Isso, é uma boa pergunta. No caso, o dó. Aí vai ser o si, o si sustenido? Não. O dó natural, você conhece ele fácil, o dó sustenido também. Mas o dó sustenido ainda é dó sustenido, ele tem um som de dó sustenido ou de rebando. Pois é, o dois e o três. aí dele aumenta mais um tom. Isso, meio tom, um semitom. Meio tom. Isso, meio tom. Mas eu vou pra si sustenido? Você vai pra ré, natural. Não é si dó, não dá certo. Aí eu vou pro ré. Isso. Entendi. É isso que eu falo pro senhor, nesse caso aqui, quando o senhor explicou lá, se colocasse um ré era mais fácil. Tem vezes que não é. depois eu vou mostrar pra você alguns exemplos. Eu faço. Tem umas músicas que eu... O negócio é a gente fazer as contas, aprender a fazer as contas. É complicado, mas eu tenho que preocupar pouco com isso, porque aparece muito pouco. O dobrado sustenido do meu irmão aparece muito pouco. Mas quando aparece... Não, mas eu entendi. que é dó, si... Dó pra cima. Dó, ré. Não, pois é. Não, si dó, ré. Não dá certo. Eu tô regredindo. Aí eu tô fazendo confusão do semitom, eu entendi. É o ré. Isso. Aí você vai pro... Esse dó aqui não é um dó mais. Ele é... Não, entendi. É que tá seguindo a escada, né? Aquela... Com os bemóis ou sustenido, só tem dó. Dó sustenido, ré. Ré, ré sustenido, mi. Aí de mi a fá é só meitom. Isso. Então, eu entendi. Tá seguindo a escala. Só que aí, quando eu vejo isso aqui, eu sei que eu tenho que promover um tom acima. Aí é só levar a bolinha por cima. Na verdade, ele fica até mais fácil de entender do que é o sustenido. Porque o sustenido, a gente ainda tem que ficar lembrando quais dedos apertar. E aquilo ali, na verdade, só promove de um tom para o outro. Mas tem um negócio que é muito estranho que eu vou te falar, mas que realmente é certo. Quando você tocar um dó dobrado, sustenido, você não pode pensar em ré. Tem que pensar que é um dó dobrado, sustenido. Por quê? Na digitação e na sua memória na memória que a gente guarda na memória de... Eu esqueço o nome dessa memória. Memória muscular? É, memória muscular praticamente. Você vai... Se você for lembrar de ré, quando aparecer um ré sustenido, você vai confundir. Você tem que lembrar sempre que o dó sustenido, os dó dobrados, sustenidos, é dó dobrado, sustenido, com som de ré. Mas não é ré. Não, tá. Então eu vou manter no 1 e no 2, porém vou soprar com a intensidade do ré. É. Você vai lembrar do dó, mas vai dar nota ré. É complicado pensar isso, mas é assim que funciona. Pois é, mas o ré eu aperto só o primeiro botão, não é isso? Isso. E aí eu vou apertar os dois com a mesma pressão que eu faço para fazer o ré com o botão só. Você vai fazer o ré natural mesmo. O ré natural? Isso. Então é o que eu falei com o sor mesmo, não é não? É o que você falou, só que você falou que é confuso. Quando você for dar, mesmo sendo um ré, você vai ver como se fosse um dobrado sustenido. Porque isso não é para tocar, entendeu? Igual, por exemplo, se essa semibreve, se a semibreve estiver em cima no mi e tiver um dobrado sustenido, eu vou tocar um fá. Sustenido. Fá sustenido, não é? Porque é um tom, não é isso? Isso. Não. Pensando... Mas... Hã? Vai tocar fá sustenido. Igualmente, sua posição vai ser fá sustenido, mas você vai pensar no nosso... Isso. Entendi. Quer ver? Eu vou te explicar o porquê que a gente tem que pensar nas notas, ó. Música, na verdade, é um grande padrão, gigante. Tudo é padrão. Aí você vai tocar a escala de dó maior. Eu vou tocar a escala agora de si bemol... Não, si bemol não dá, não. Eu vou tocar agora de dó dobrado sustenido. A escala de dó dobrado sustenido maior. Beleza? Um chato. Sim. Ó. 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 Fiz a escala de dó dobrado sustenido maior. Agora eu vou fazer a escala de ré maior. É a mesma escala, só que... É isso. Entendeu? Com muito. Contudo, em alguns lugares você vai usar... Isso aqui é um exemplo hipotético. Não existe escala de ré dobrado sustenido. Mas você vê que as escalas elas são bem parecidas às vezes. igual mesmo. A escala de ré bemol... É a mesma escala de dó sustenido maior. Aí confunde, sabe? Você para pra pensar... Por que que tem ré bemol maior e tem dó sustenido maior se é a mesma escala? Não é? Uhum. Cada uma tem sua utilização e vai caber no momento certo. Elas fazem parte de um contexto harmônico. É igual te falei daquele negócio de dó maior lá. Por exemplo, você está lá em dó maior. Aí você tem o universo de dó maior. Quando você vai estar em dó sustenido, você vai ter o universo de dó sustenido maior. Quando você está em ré. Você vai estar no universo de ré bemol e não de dó sustenido. Então eles são diferentes. Beleza? Beleza. Vamos lá. Aí o bemol, no caso aqui, ele abaixa um semitom. Você já usou ele já várias vezes. Não sei se você já usou. O bemol é... Só o bemol, né? Acho que é o dois e o três, né? Você já usou poucas vezes, então. Já. Então tá. O bemol abaixa um semitom e o dobrado bemol funciona a mesma coisa do dobrado bemol. O dobrado bemol abaixa um tom. De vez ele subir... Só que abaixa um tom. É o mesmo... Então, nesse mesmo exemplo aí do dó, aí pula pra lá, né? Há uma regressão pra lá, não é isso? Deixa eu pensar... Naquela de cima lá, ó. Tá, se eu colocar o dó dobrado do dobrado bemol, né? Isso, aí vai pra lá, não é? Lá sustenido. Lá sustenido? Pensa comigo. Dó, Si, um semitom, né? Ah, é. Tem, tá sendo. Aí, de Si pra pra Si bemol é outro semitom. Aí vai ser um tom. Então vai ser Si bemol ou Lá sustenido. Não, que eu olhei pra pauta, entendeu? Só pulei um... É... Um... Um tom? Certo, mas... É... Você tem que pular um tom e pensar num tom, num semitom mesmo. Sempre quando aparece o dó, Mi, Fa e Si, dó, você tem que reacocinar. Se for, exemplo, lá... Ele tem meio tom a menos. Aí seria assim. Só que dó e Si tem um semitom a menos, então você vai ter que calcular. Se é dó, tem um dó, Si natural, e depois tem mais um... Tem que pôr mais um semitom. No caso, é o Si bemol ou o Lá sustenido. Si bemol, Lá sustenido. Entendi. O desenho vai estar no segundo espaço, porém a nota vai ser o sustenido. Entendi. Pode ser no segundo espaço ou pode ser na terceira linha, que é o Si bemol. Uhum. Mas não preocupa tanto com dobrado do bemol. Tá. Entender, porque ele não é muito utilizado. Uhum. Saber quando ele aparecer. E muito raramente eu vou passar uma música que tem um dobrado bemol. Sim, senhor. Então, você viu dobrado bemol, dobrado sustenido. Agora a gente vai ver o B4. O B4, ele tem tanto efeito de elevar quanto efeito de abaixar, dependendo do caso que ele esteja. Ele é feito de qualquer um dos quatro, um do sustenido, dobrado sustenido, bemol, ou com barato bemol. Ele é a lua, efeito de qualquer um e transformando a nota natural. Entendi. Igual, por exemplo, nessa pauta aí, todo dó, ele é sustenido. Mas, se tiver um dó aí com B4, eu dou ele normal que ele anula aquele sustenido naquele ponto que está marcado. É um erro que todo mundo que está na banda praticamente faz. uma coisa que até é bom, eu vou até frisar bastante, só para você entender. Se aqui é dó sustenido, e mesmo se não tivesse o B4 aqui, aqui seria dó natural de novo. O dó sustenido, ele só afeta esse compasso, ele não afeta toda a pastura não, entendeu? Só se ele aparecer aqui depois da clave. Ah, não, tá. É porque eu fiz referência dessa forma, porque o senhor ensinou para a gente a orar, antes de começar a tocar a música, a orar quanto sustenido que tem ali perto da clave, mas ele fica na parte de cima, né? Isso, ele aparece aqui, tem um sustenido, aparece aqui. Isso, isso. Se ele aparecer aqui, ele muda a pauta toda. Pois é, aí é todo mundo, né? Isso. Se ele aparecer, por exemplo, um de passagem uma vez ou outra, é porque ele só muda no compasso. Não, entendi. Como aqui ele não está naquela posição, ali é só uma nota. Isso. Aí se aparecer um B4 depois dele, ele vai anular o efeito do B4. Fechou? Mas esse B4 que está aí no início, ele está anulando o primeiro, que é sustenido. Isso. Aí ele volta a ser o Dó natural. Isso. Ah, tá. Tem porque funciona do mesmo jeito. Sustenido, natural. dobrado sustenido, natural. Então, esse dobrado sustenido aí, que seria o Ré, na... Hã? É isso mesmo? Isso. Que seria o Ré, no segundo que está o B4, aí eu volto para o Dó de novo. Dó natural. Aham. Então tá. Então beleza. Fechou isso aqui? Essa parte eu entendi. Então tá bom. É... Vou botar aqui pra frente. Tem muito termo técnico aqui, o que a gente viu com o tempo lá. Depois eu vou dar uma lida só pra você entender. Aqui tá falando aquela... O que nós acabamos de falar é um exemplo. Aí é. Aqui, ó. Deixa eu ver. Peraí. Ó. Isso aqui se chama armadura de clave. É fácil lembrar como se... Só o Fá e o Dó aí todos são sustenidos. Isso. É como se existe a clave. Aí... Ah, tá. Ela tem que estar antes do... Dessa designação que eu esqueci o nome aí. É o 3, 4 aí. É do... Da fórmula de compasso. Isso. Então ela tem que estar antes. E aí eu sei que ela vale pra todo mundo. Isso. Ela vai valer pra partitura inteira. Aí no caso se aparecer uma alteração de passagem, só essas duas notas aqui desse compasso que vão ser alteradas. Então... Então... No continuação vai ser do jeito que está aqui primeiro. Mantenha o que tá definido lá atrás. É uma coisa que a banda inteira devia ver que muita gente erra isso. Não saber da teoria. Erra muitas vezes. Eu já expliquei isso tantas vezes que você não faz nem ideia. Mas é porque eles não preocupam muito que na hora de tocar ele se adequa e toca aquela música da forma correta. Só que quando vai tocar sozinho aí o cara embola. É, embola. Vai treinar. É. E tem outros problemas de execução porque se você não conseguir lembrar sempre, você sempre vai tocar errado. E é muito difícil. É. Eu consegui reparar e consegui ver onde que tá errando. Muito difícil às vezes. Mas eu tô fazendo é isso. Quando eu pego a música a primeira coisa que eu observo é como você falou se tem algum algum sustenido pra me poder lembrar. Toda vez que tiver o dó nessa música ele é sustenido. Aí é o 1 e o 2 não é solto. Né? Memorizar isso aí pra aquela música. Eu tô aprendendo dessa forma. Por isso que teoria tecnicamente é muito importante pros músicos que estão tocando. Né? Aí. Vamos continuar. Eu só vou querer chegar até uma certa parte com você que tem uma coisa que eu quero te mostrar. Então isso vai dar. Só um tempo não. Vamos ver se eu vou achar aqui. Vamos pra frente aqui. Essas coisas ponto de diminuição ponto de 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 aumento você sabe? Não. Esses traços aí o que é pra fazer? Tem um que aparece com três. Vamos ter que tem que aprender isso. Vamos pegar aqui então. Não tem problema. Às vezes o que é que eu faço? Quando dá pra fazer transposição no no Sibérios aí a gente escuta o que que o o acompanhamento faz e simula. Mas o bom é a gente saber mesmo o porquê. Você faz ser atento do jeito certo. Contudo às vezes o entendimento sobre a o que você está fazendo é mais fácil de executar. Entendeu? Mas aqui não é difícil não. Só pra você entender. Esse aqui é o ponto de diminuição. Ele aparece geralmente em cima da cabeça da figura. O que que ele faz? Ele diminui o tempo da figura. É aquele famoso estacato que nós já falamos muitas vezes. Diminui a metade. O estacato ele não é pra deixar a nota mais seca como a gente fala. Ele é pra o tempo dela no meio. Igual. Você toca uma semínima e um estacato você vai estar tocando uma coxê e uma pausa de coxê. Aqui estão semínima e uma semínima dó ré duas coxê e uma semínima. Se você for tocar isso aqui executando com o ponto de diminuição que é o estacato pra executar coxê pausa coxê pausa semicoxê pausa de semicoxê semicoxê pausa e coxê é muito diferente você secar a nota pra executar desse jeito aqui. Isso muda muito o conceito de execução. Tem muita gente que não presta atenção nisso. Ah, eu vou tocar estacato é só secar a nota. Não é. Você tem uma medida. Você tem que cortar a nota no meio sem perder o tempo dela. Eu vou pegar a flauta ali e vou executar pra você ver a diferença. Só um minutinho. Tá bom. Obrigado, senhor. Tchau. 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 Na primeira execução que eu vou fazer eu vou fazer sem o uso do 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 estacato. Tchau. Tchau. Saiu não, Maias. Saiu. Tá muito baixo. Pega. O som falando tá aí. É só a gente executar sem o ponto de diminuição. Agora eu vou executar com o ponto lá. Veio a diferença? Sumiu. Tá. Eu vi bem de longe. o microfone só não tá captando essas últimas notas, não. Tô bem que a foto ela é... É muito baixa, né? Deixa eu tentar no violão aqui. É isso. No violão vai ser menos... É mais difícil ouvir no violão que não é de soco. Ok. Deu pra escutar? Deu pra escutar? Ó, sem o ponto de munição. Beleza? Sim. Ponto de munição. Não, peraí. De novo. Entendeu? Entendi. Você seca a nota. Diminuei a metade. Isso. Leve isso em consideração e tenta treinar e aprender muito sobre... Leva bem em consideração esse ponto de diminuição porque ele é muito importante nas músicas, principalmente no trompete. Tem muita diferença entre um ponto de diminuição e um... Aqui, ó. Aí tem outros pontos que vão ser diferentes, olha. Esse aqui... Esse aqui é tipo um Vzinho virado pra baixo. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. É o tenuto, se eu não me engano. É o ponto seco. Ele diminui pra um quarto o valor da figura. É o estacadíssimo. Tem um estudo no trompete lá que você tem esse ponto. Depois nós vamos praticar ele lá no metro. Você lembra? Lembra? Entendi. Esse... é mais difícil ainda, hein? Ah, é difícil. Isso aqui é difícil. É um quarto, velho. É um quarto. A nota fica sequíssima. É. Você sabe... Só um toque bem rápido. Você sabe por que que a orquestra, às vezes, toca uma música com um cara de orquestra, um cara de um nível muito alto, toca uma música e você toca a mesma partitura e parece que você tá tocando e não tem nada a ver? Uhum. Por causa desse tipo de entendimento. Cada ponto, cada vírgula, cada risquinho na partitura, ela tem um motivo e tem um motivo lógico e estudado pra aquilo. Você vai entender. Você consegue praticar. Olha, aqui, ó, a semínio vai pra uma semicocheia, a outra semicocheia que vai pra fusa e depois vai sempre semicocheia. Tecnicamente, eu executar isso aqui no violão eu nem consigo. Eu teria que executar isso no no saxofone que você vê. Tá virando demais. Na verdade, eu ia ficar abençando. Bem mais seco. É mais seco que isso aqui. Beleza? Aí tem um ponto de ligado que ele devia diminuir pra nota um quarto e ele vai ter a nota em três quartos. Você vai executar e ele vai cortar o som no finalzinho. Esse é um ponto com um tracinho em cima, né? Isso. Na verdade, ele chama de minuto também. Aqui tem um outro ponto que você vai executar dentro da ligadura. Isso aqui eu me confundi bastante. Você vai secar a nota só que ela vai em três quartos. Isso aqui eu não dominei. bem ainda não. Cada. Tem muita coisa, né? E tem quando fica um pouquinho acima, né? Que aumenta meio tom, não tem? Isso aí é o ponto de aumento. É o ponto de aumento. Falou da figura. Então, dá bom. Isso aqui nós vamos usar muito na prática. Depois nós vamos fazer exercício pra você ver qual que é a diferença de qual. Agora, esse aqui eu vou ter que tomar um cuidado pra você porque é uma matéria que faz muito... Esses dois... Na verdade, esses dois aqui fazem muita diferença pra quem toca. São instrumentos de sopro. Isso aqui faz diferente demais. a ligadura ela é usada pra ligar uma figura a outra. E a ligadura que liga uma nota a outra que ela prolonga o valor de uma figura natural, né? Igual mesmo. Se aqui eu pego a semínima aqui e ligo na outra semínima, o mi aqui no caso vai ter dois tempos. A prática é isso. na prática em questão do legato de prolongamento é isso. Tem mais que confundir. Entendeu? Entendi. Essa parte aí que a gente... É. Essa fica fácil. Dois mil aí a gente mantém ele no tempo dobrado. Isso. Isso aqui é a parte fácil. Agora a parte complicada que parece que não é mas é é que aparece a ligadura de expressão. Essa ligadura de expressão ela você vai a ligadura simples que ela ela liga uma nota igual a outra. Essa ligadura se anota por exemplo notas iguais. Elas vão prolongar uma a outra. Sim. Só que ali ela estava em sequência. Essa de baixo não vai dar em sequência não. A ligadura de expressão ela liga notas diferentes. Só que ela tem uma técnica que a gente tem que trabalhar bastante para desenvolver essa técnica com qualidade. O que é? Você vai usar a língua na primeira nota e as outras notas subsequentes você não vai usar a língua. Você só vai cair nelas. Até o final da nota. Você usa a língua aqui e as outras todas notas você não usa nada. Ah, entendi. Teoricamente falando é bem simples você usar a língua aqui e chega aqui sem respirar, né? É. Você dormiu bem ou já? Dormi não. O que foi? Fiquei até mais tarde resolvendo uns problemas aqui de serviço mesmo de personalização de prazo, né? Eita noz, hein? Tem que descansar. Não tem, mas é prazo para entregar, vai. E vai fazer tudo. Você está aposentado ou não está? Não, estou aposentado da polícia, né? Tem que descansar de vez em quando, hein? Não, é, mas descansa que acumula e aí tem que fazer tudo. Daqui a pouco a gente acaba aqui? Não, senhor, pode ir. Então tá bom. A ligadura de expressão, ela tem uma dificuldade, principalmente pra você, vai ser um pouquinho complicado. Por quê? Imagina que você está tocando, até essa parte aqui dá de exemplo, você está tocando dó, mi, ré, fa, sol, ré, dó, sem usar a língua e sem mascar. Isso é difícil no trompeto. dó, dó, ré. Só que ela usa na língua de todas elas, normal. Ah, tá. Não tem um som. Eu toquei errado. agora você vai sem interrupção alguma no som. Só usando a língua da gente nota. Ah, é. Estou falhando aqui mais, espera aí. Isso é porque eu toquei mais cedo, né? Não, isso é complicado no trompeto. Tem nota que é quase muito difícil da sem usar a língua. Ah. 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 Vou fazer certo. Mas eu não fiz direto, não. Era só para dar novamente. agora você fez certo. É. Mas é fácil não. É treino. Não, não é fácil não. Eu tenho uns estudos aqui de algumas músicas que eu toco. O que fica difícil de tocar a música é por causa dessa ligadura. Elas ficam, tem hora que elas deixam a música difícil demais. mas é isso. Se você acostumar com elas sempre, depois você vai tocar com facilidade. Deixa eu falar com o senhor. Naquela, eu acho que faz sentido nessa parte que nós estamos estudando. Naquela música, aquela Maui, o dobradinho lá, né? Naquela música do Maui lá, eu fiz um negócio que eu não sei se pode fazer. Isso aí, veio, eu tocando, veio essa coisa na minha cabeça e eu lembrei do instrumento de escala, que na verdade é a escala que o senhor falou. Porque a música tem uma frase que é assim, é que não. aí eu fiz essa adaptação aí e seria, eu encaixei nesse intervalo curto de tempo aí, umas quatro notas, o senhor viu? Isso é o improviso que você fez. E chama improviso? Isso. Mas encaixou, não encaixou? Encaixa? Eu peguei a escala, Mi, Mi, Fá, Sol, Lá, Cidó. É o improviso. Eu peguei a escala, Aí encaixei essa sequência E acho que ficou até legal Ficou bacana Pode chamar de improviso Ou de Ornamento Geralmente os músicos Que estão solando Por exemplo Se você está tocando na banda E colocar esse ornamento Só você solando sozinho Pode usar Esse é um direito até seu De colocar um ornamento Na hora que você estiver Tocando um ornamento solando Mas se você tocando Você não pode ornamentar Porque você tem que seguir O arranjo pra todo mundo Entendeu? Não, sim, entendi Mas do jeito que você fez aí Tocando, por exemplo, só você Ficou um ornamento bem legal Um cafão, né? Agora Estuda mais nota longa, viu, Charles Sim Pra nota Caso não começar A ter uma diferença Pra outra Tá, então vou Continuando aqui Isso aqui é uma coisa Que nós vamos estudar Bastante agora pra frente Porque faz toda Tudo que eu estou falando Até agora Faz muita diferença Na hora de tocar E executar com qualidade Você começa a executar Razoável Depois você Fica com um nível Quase profissional Sem querer Por causa de Três ou quatro Matérias Que você consegue entender A frase Funciona como uma frase Normal Eu comprei um copo de leite E dei pro cachorro beber Isso é uma frase Na hora que você vai Executar uma frase Você tem o mesmo pensamento Geralmente a frase tem um verbo Você entende até melhor do que eu Só que uma frase musical É como se ela Se eu não pudesse respirar O pensamento é esse Se eu não pudesse respirar No meio de uma frase Poder? Pode Se tiver uma pausa Você pode respirar Mas entender Se você Por exemplo Eu Comprei Um copo Tem gente que toca assim Parando Respirando de compasso por compasso Não pode Porque senão A frase fica sem complexidade Não dá pra entender nada Da frase Entendi Mauê Eu tô gostando Que você tá estudando Ela Porque ela tem tudo isso Mauê Ela é complexa pra tocar Porque ela é uma música Bem Muito bem feita Ela tem as frases determinadas E dá pra gente Entender muito bem Depois eu também Vou passar Ó de alegria E dá pra explicar bem Certinho As frases Muito claro de ver Mas na hora que você for tocando Você vai pensando Você vai Lembrando Você vai começando A pensar Que eu não posso respirar Senão corta a frase Eu tô percebendo nisso Não faz diferença? Faz Então tá bom Eu tô fazendo o que o senhor falou Eu tô gravando E me ouvindo Os pedaços Aí eu sei onde é que eu tô errando É muito bom você gravar Porque Quando a gente toca A gente não tem noção completa Do que a gente tá fazendo Porque você tá muito ocupado A hora que você grava Realmente Vê alguns erros Que você comete Sem às vezes ver Mas eu percebi Uma coisa Mas isso é porque É só com a prática mesmo O que que acontece Como a gente treina A nota longa E a nota começa E termina Com o mesmo som Aí a gente pega Leva esse viso Na hora de executar a música Você termina a nota Cortando ela alta Aí ela fica esquisita É a frase Que o senhor tá falando aí Que teve a interrupção E eu tô percebendo isso Porque eu tô fazendo Seguindo a orientação do senhor De gravar e ouvir Aí eu vejo Não, aqui eu não posso Cortar a nota de uma vez não Tenho que dar uma suavizada nela Porque senão ela fica esquisita Mas é com o tempo A gente vai tentando aprimorar Aí depois que você passa Por tudo isso Dá pra falar isso aí Tem gente que quer aprender instrumento Com seis meses Quando você vê Seis meses, um ano É possível? É Você vai tocar? Vai Mas não fique um instrumentista Nem perto de estar completo Entendeu? Tem muita coisa Que você precisa de aprender Pra executar É É difícil, mano É assim Não falo que é difícil É É uma linguagem, né? É uma linguagem Tem que estudar Como qualquer outra, né? Se você quer Quer desenvolver Você tem que ter de casa Senão não vai, não Vai, não É É uma linguagem E muitas vezes A gente passa a vida inteira E não aprendeu tudo ainda Mas eu leio Aqui, ó A única coisa Que eu O porquê De eu te ensinar tudo isso Pra você hoje É que Essa Nós vamos Pegar isso aqui Esse conhecimento aqui Do tetacorte O que é um tetacorte? São quatro notas Que Como você viu lá O diáceus Divide a escala no meio Certo? Certo Presta muita atenção Nisso Que nós vamos estudar Todas as escalas A partir desse pensamento Aqui Tá É A escala maior de dó Você pega aqui O Pega aqui A primeira parte da escala E a segunda Você tem a escala de dó maior Certo? Certo Posteriormente Pra gente montar Uma nova escala Você vai fazer Uma coisa Que é muito Relativamente Simples Que é o que? Pega A segunda parte Da escala Pra montar Uma escala nova Aí Você Certa depois Igual Aqui É sol Tem um Tem um Aqui tem Uma montagem Que vai ser melhor Sol Lá Si Dó Ou seja Se aqui é dó maior Você vai ter uma escala nova De sol maior Fechou? Porque Se aqui é um dó E começa aqui Sol maior Entendi Então se for Ré maior Calma aí Não Calma aí Deixa eu explicar Senão você vai confundir O Diaceus O nome dele Diaceus Escrevi tudo errado É É o nome Dado pelos gregos É um intervalo Entre o tetracorte E outro Aí No meio É o Diaceus Os gregos Os gregos também inventaram Praticamente tudo Mas começou com ele Parece que tu começou Aqui É Você vai entender agora O porquê Tem É Os sustentamentos Começam a aparecer Vamos pegar A escala de dó maior Tom 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 Semitom O Diaceus Aqui tem tom Tom E o semitom também Certo? Quando a gente pega a escala de sol maior Você vai ter que ter essa mesma configuração Tom Tom Semitom Deaceus Tom Tom Semitom E como está aqui naturalmente Sol Para lá Tem tom Ou semitom De sol lá Tem um tom Um tom Beleza Agora dá um semitom Não Ainda não Ainda é tom Ainda é tom De lá até si É Tá certo É só o latom Laci Tom Tom Agora é um semitom Certo Então tem Igual a configuração Tom Tom Semitom Semitom Tá certo Ainda é uma escala maior O Diaceus Tem que ser um tom Que é dó ré Ainda é tom Então tá certo Então vamos pegar a segunda configuração da escala De ré para mi É o que? Um tom De mi para fá É o que? Agora deu um cobrinho Porque é um semitom Deu um semitom aqui Então vamos ter que resolver Aqui deu um tom, não é? Pois é E nós precisamos transformar Aí esse fá Tem que ser sustenido Muito bem Não precisa nem explicar mais Não é isso? Isso mesmo O fá O fá Vai ter que ser um sustenido Para seguir a escala maior E o Vai ter um outro sustenido Aí Peraí É O fá vai ter que ser o sustenido Aí tem que vir para o fá Com um tom E do fá Para o sol Virou um semitom Do fá sustenido Aí do fá sustenido Até o sol Aí resolveu o problema Hã? Isso mesmo Aí essa escala É a escala de sol maior Entendi Por isso que apareceu o sustenido Para ficar a configuração Dois tons E um semitom Agora Que você já sabe Como montar A escala O que a gente pensa? Qual que vai ser A próxima escala Que vamos montar? Ah tá A próxima escala? É Ó Então peraí Ela acaba aqui no É Peraí Fá sustenido Sol, né? Uhum Então nós vamos continuar Do lá? Não Peraí que eu vou te ver Pra fazer Tá 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 O negócio que deu Vai tá dando De novo Cadê a borracha? Aqui que deu Vai dar pra mostrar Apareceu É Você falou lá? É Não Pega o segundo tetracode E monta pra nova escala Ah tá Então o tetracode É o que divide O Como é que é? O diacil Né? Isso Tá Entendi Pois é Mas você falou Qual que vai ser A próxima escala? Nós montamos De sol maior Qual que vai ser A próxima? Ah tá Nós montamos De sol maior Então agora É do lá Né? Não Não É Começa Você pega A primeira A segunda parte Da escala maior E monta uma nova escala Ah não Tá Foi mal Então entendi Tá Começou É Então tá É Peraí mais Nessa primeira aqui A primeira fase Ela terminou No No Fá Não é isso? Fá Aí começa no dó E termina no fá Não Isso Nessa que o senhor marcou E agora Isso Pronto Aqui é o tetracode Hã? Aqui é o tetracode Quatro nós Pois é Essa é a base É A base é Essa aqui Tá Mas eu vou Eu vou Eu vou Saber se o Segundo tetracode Vai ter sustenido Ou não A partir Da Da nota Da nota Sol Não é isso? Isso Então Nesse aí No último Que o senhor fez lá Eu tô terminando Com o sol Então vai ser O primeiro tetracode Sol Lá Si Dó Sol Lá Si Dó É o primeiro tetracode? Isso Si Dó Aí é a partir dele Que eu vou montar O outro Isso Mas aí eu não tô rindo aqui Pra me poder ir fazendo Que agora embaralhou tudo Não Se você começa Na nota ré Você tem que Uma escala completa Quando ela começa Na nota De origem E vai até a repetição Da primeira nota Ré Até novamente o ré Ré Mi, fá Sol, lá, si Dó, ré É a nova escala Ah tá Você não precisa Escrever sempre Você tem que lembrar Como que monta Então peraí Só que É Então deixa eu ver Essa primeira aqui Dó, ré, mi, fá Sol, lá, si Dó Ah tá Vai dela até ela mesmo Isso Ah são Sol Até sol Aqui vai do ré Isso Entendi Só vai aumentando Contudo Entendi Muitas vezes vai ser Mais mental Do que prático Porque É Não vai dar tempo De escrever isso Na hora de tocar Entendi Não é isso É porque Quando a gente É A prática que eu tô fazendo Com as meninas É que Geralmente Tocar com sustenido E com bemol É muito mais difícil Que tocar tudo natural Mas Você pratica bastante Tem a Constância De treinar Isso Começa a ficar Mais fácil A ideia é essa Mas Nós não acabamos A escala de ré maior ainda Ela já tem um fá sustenido Mas tem mais um sustenido Que vai aparecer Pra dar aquela Pra dar A forma da escala De maior Qual sustenido que é Então peraí Nós paramos no Fá Nós estamos montando A escala de ré agora De ré Ré, mi, fá, sol Lá Si, dó Aí ó Nesse Nesse Si, a dó Aqui O dó Vai ter que ser Sustenido Como que você Chegou nessa conclusão? Hã? Como é que você Chegou nessa conclusão? Por conta do Me quer Do tom-tom Semitom Porque Desviador É um Semitom E atrás dele Só tem um tom Eu preciso de dois Então sempre Você vai conseguir Montar o Semitom Desse jeito? Pelo que o senhor Ensinou Sim Se eu preciso Pra manter A escala maior Dois tons E um Semitom E Até o Si Eu tenho um tom Mas de Si a dó Eu só tenho Meitom E eu preciso De um tom Então O meu dó Tem que ser Sustenido E do dó Sustenido Até o ré Vai ter o Meitom Que eu preciso Então se eu acabei De De estrutura Tá vendo Até bem demais Só que Tem uma forma Mais fácil Do que isso Ué Se tem Essa é a melhor Porque Pensa só Você conseguiu montar Aí né A nova escala De ré maior Beleza Ótimo Show mesmo Com dificuldade Porque Não vai Claro assim Agora Só rapidinho Contudo Tem uma forma Muito fácil Toda nova escala E for Aparecer Por exemplo Através de uma Que você já esteja Mexendo Por exemplo Vai aparecer Ré maior Passar Numa coisa Muito simples Que a sétima nota Vai ser alterada Sempre Sempre A nova alteração Aparece na sétima nota O que é a sétima nota? Uma nota abaixo Da Da nota Da escala Por exemplo Ré O dó Vai ser sustenido Então ré Me faz Sustenido Só lá Ah tá Quer ver como é que Fé fácil? Monta a próxima escala Pra nós aí Nossa senhora É complicado Peraí A próxima Nós vamos começar de onde? Do lá Peraí Do ré Peraí Não Do lá Do lá Ah tá Aqui tá pra ser Lá 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 O próximo é lá Tá Mas vai do lá Então ré Me faz O sol sustenido O sol sustenido Isso Fechou Mas essa parte Tem que exercitar Não A ideia é só Se você saber Entender E por que Entendeu? Só tem Você Quando você For praticar Um instrumento Perguntar Por que isso Entendeu? Você já sabe o porquê Entendi Já sabe Por conta do Tom-Tom Semitom Isso E aí Quem estudou Verificou Que coincide Sempre Com o sustenido Ser exatamente A sétima nota Que fica um tom Abaixo Da nota Que eu tô Que eu tô tomando Como referência Você já aprendeu Agora você vai Usar essa técnica Técnica agora Por um longo tempo Que a gente vai usar Muito Em todas as escadas Que você vai treinar Entendi Primeiramente Pega o trompete Você faz a escala De dó maior Pra nós Por favor É Tá bem Dó Dó maior Sobe e desce Por favor Ah tá Qual que é a próxima escala Ah tá Peraí Ré Dó Então começa com Ré Né Eu vou te ajudar É Sol Hã? Sol maior Não por que que é Sol Não é Ré A próxima não é Ré Depois de o Dó Não é Ré O Dó tetracórdico Deixa eu lembrar lá Aqui ó Vamos voltar lá Tretracórdico Sol Aqui ó Onde ele termina Né Isso Ele termina aqui Em Dó Não põe Hã? Ah tá Não tá certo Aqui é o Sol Não entendi Entendi Foi mal É Eu ainda não tenho isso na minha cabeça Não tá Tá certo É o Sol Não precisa se preocupar Não Entender mesmo Só É prático entender Porque Trabalhando Você vai entender Todas elas Só que aí O O O meu Fá Vai ser sustenido Isso Faz pra nós Mas é o Fá Lá de cima Né Não Faz o Porque Porque embaixo Não tem R Não Já começa com Sol Começa com Sol grave É Hã? Sol grave Primeiro Terceiro Ah tá Isso é o Sol? Isso Aí o Fá Vai vir Sustenido? Sustenido Vai ter o Sol E volta Vai ter o Sol E volta É Perdiu Perdiu A nota aqui Na hora de descer Pode repetir Pode repetir de novo? Tá A gente fica meio perdida A cabeça fica caçando a nota O cérebro E o muscular Ainda não dá A ativação O cérebro funciona muito bem Só que a memória muscular Ainda tá Por isso que Se você praticar Todas as escalas A memória muscular Vai fluir Igual Igual A A ideia é essa Quando você pegar A música de tom Você vai começar a fluir Lá E tocar a música Como se não fosse Nada acontecendo É muito bom Depois Toda escala maior Tem sua relativa menor Todas as escalas menores A gente vai estudar as maiores Partindo para as menores Por enquanto Três escalas Que é Dó maior Sol maior E Ré maior Dó maior Sol maior E Ré maior Como você tá com uma extensão Grande De escala Nós vamos tentar fazer A primeira oitava E a segunda oitava Até onde você conseguir Sempre Até onde você conseguir E voltar Sempre Começa do Dó Vai até o Dó Super agudo E volta de novo Fazer colcheia O voltar É a minha dificuldade Parece que a embocadura Não volta Para poder dar o som Mais grave Na verdade É a altura de nota Você treinou muito Para subir Mas treinou pouco Para descer Para descer Sempre com o metrônomo Qual a velocidade? O que você quiser O que consegue Colcheia Tem um facilitador aí Que você colocar Por exemplo Quatro Na primeira E dois na segunda Faz a divisão da colcheia O tempo que você tá Se você quiser fazer Facilita Quatro na primeira E dois Aí vai fazer A divisão da colcheia Vamos ver aqui Isso Ficou quando 60, né? 60 Então falta ainda Nessa velocidade Dó, ré, mi, fá É lá Peraí, foi mal Peraí, foi mal Vai danou Aí eu Na hora de Firmar a boca Para dar a nota mais aguda Eu tô perdendo o tempo Do metrônomo Mas eu vou corrigir isso aí Não, eu vou treinar diferente Treina só o tempo Descala mesmo Vai ser bom Não, dó Não, com o metrônomo Com o metrônomo Com o metrônomo? Sempre com o metrônomo No quarto eu vou ter que dar um tempo Por enquanto Não, é Eu fui fora Mas eu A respiração DGD É difícil Na verdade Eu aprendi uma técnica Que facilita isso, né? Só? Eu estava Tocando outro dia Eu aprendi uma técnica Que facilitou muito Tocar em alta velocidade E agudo Ou essas coisas assim Antes Se precisar De ar mesmo Você abre a boca Puxa pela boca Rapidão Abre E toca Em vez de tentar Cuscar pelo nariz Ah Vamos treinar um pouquinho diferente? Vamos Vou desfalsar aqui mais, né? Não é isso que a gente quer agora, não? Ah Vai do dor grave Até o dor Bebe e volta Só isso Espera aí Espera aí Está fora do medo Espera aí Espera aí Espera aí Tem que fazer isso mais vivo Não Agora Agora você vai aumentar a velocidade Para mim Coloca em 70 70 Eu acelerei um pouquinho do metrônomo Mas eu percebi Eu percebi Eu vi que aí 80 80 Faltou o ar aqui Faltou o ar aqui Não sei se vai dar certo Não sei se vai dar certo Estou no trompete Mas o sexo Eu vou fazer certo Puxa mesmo Tem que cantar na velocidade Adjun Você está correndo bastante Está correndo Não acho que é semelosidade Mais do que o Não Estou decolando aqui O ouvido Tem que ir para dar certo Agora Correu? Não Agora É concentração É só sintonizar a batida Lá Com um toque Deixa eu te falar Um negócio Na verdade Agora Depois que nós treinamos Principalmente Lá bemol Três bemóis E uns três sustenidos Você vai dar conta De tocar a maioria Das músicas da banda Então Acho que Depois que a gente treinar Bastante esse estudo de escala Já podemos Já pegar as músicas da banda Já está apto Para pegar mesmo Vamos passar A velocidade está ficando boa Você tem altura Tem muita coisa Agora que vai chegar Com o tempo Mas a questão De execução Sua execução Já está Bem top A gente continua Estudando desse jeito E vai Só tem que Nós temos que trabalhar agora Para parar de mascar Sim É treino Hã? É treino Eu estou treinando pouco Não Não é só isso Não Às vezes é o pensamento Mesmo que você vai tocar Uma coisa à toa Nunca Deixa a nota Mascar Porque você costuma A ter qualidade De som Sempre Entendeu? É Tem um colega meu Ele toca na orquestra Da PM Ele chama Tiago Ele estava passando As férias aqui Em Curveiro Acabou que eu encontrei Com ele de manhã Sabe? Hum Tem nada aqui De Curveiro Você não conhece Não? Não Mas aí Eu falei com ele Da Praus Uma vez que ele vier Que a banda está em obras Se for no portal Levar lá Para o senhor conhecê-lo Não Fechou É? Ele toca o que? Bixi Eu não sei qual instrumento Que ele toca Mas ele toca na orquestra Da polícia militar E Mas eu perguntei Ele Eu não sei se é Se é clarineta E Ele Eu falei com ele Se aparecer um Um trompete Usado Usado lá Para ele poder me falar Um bom Porque aí Sabe também Não é mais Para estar olhando Hã? E amarra Para cima Não Pois é Eu falei com ele Ele conhece O Benson Ele falou Se é o Benson Vai ser isso O que ele falou dele? Não falou Que essa é a marca mesmo O que o Valdir Que falou com a gente Nós nem sabíamos, né? Eu não conheço O Benson É Aí ele falou Olha O Benson é mais difícil Mas E amarra Aparece sempre Aí ele vai me Vai me falar Aqui assim É um barato Que é 3 mil Não é usado, né? Então não está impossível, não? Não Se eu falar É que é o preço Não há moto, né? Se eu for O que é isso, amor? O saxofone Selma Usado Década de 70 É 20 mil? Nossa Nossa Senhora Usado já Acabado Não Década de 70 Quantos anos que ele tem? Não Eu não sei por que Sax é um absurdo 20 mil 25 mil no sax É muito 50 anos de uso Tem valor 20 mil E é engraçado Que esse saxofone Da Selma Não perde preço Você não consegue barato Por modo nenhum Mas é porque O metal da época Não era puro, né? Eu não sei O que eles arrumam, não Eles conseguem Parece que você vê Os instrumentistas De alto performance Todos eles Os instrumentos Da década de 60 70 Tudo surrado Eu vejo Esse negócio Tudo sendo oval mesmo Tudo detonado O Hilton Massage É um trompetista Que eu vejo Que usa um trompete novo Só que a maioria Usa o trem enregaçado É Mas treina pra mim Essa escala É até o limite Que você conseguir E você Nessa aula de novo Sim Agora é sexta-feira Hoje é quarta É sexta-feira Sexta-feira Três da tarde Isso Que é junto com as meninas Não é isso? Você quer fazer uma aula Juntos com elas? Não É porque Antes era assim Não era não? Era depois Ah, era depois, né? É só aula individual Não, não Beleza Não, não Tá tranquilo É melhor Porque Apesar que Eu tô atrasado Não Agora não Já que você aprendeu isso Você já tá dominando Melhor o instrumento Você já vai chegar Pertinho do Do que elas estão fazendo Já? Não, beleza Eu vou esforçar mais aqui Com o metrônomo Tá bom Eu vou treinar com o metrônomo Porque aí Tá faltando É prática Minha e do metrônomo Só ali que eu vou melhorar Vai não Vocês estão bons Só que O que você tá me preocupando agora Às vezes você tá tocando E tá mascando Tenta limpar Dá pra limpar isso aí Só de pensar E não mascar Tá Fechou então? Fechou Então até Até sexta-feira Deus quiser Muito boa semana pra você aí Amém Eu sou também Fica com Deus Dá uma sombrada agora Descansa um pouquinho aí É Eu vou dar uma Uma sombrada aqui Com o metrônomo Pra me alinhar Aqui o ouvido E o instrumento Você mais cedo Não sabe descansar Vocês tem que aprender A descansar Nós vamos Vai dar certo É porque o nosso tempo É menor Só tem que ver Só tem que ver Que eu tô mais perto da luz Do que o senhor Eu já aposentei Eu já aposentei Eu tô vendo a luz O senhor nem enxerga a luz Eu já tô vendo ela já Não tem isso não Pois é Então a gente tem que esforçar Porque o nosso tempo É menor Você não sabe Do jeito que sua saúde tá boa Você não sabe Se a minha vai ser boa Igual a sua Não Mas eu sei Mas a tendência Natural das coisas É isso aí Quem vem primeiro Vai primeiro aí E aí eu tenho Eu tenho que Recuperar o tempo Perdido Então tá bom Vai dar certo Pega a pesada Não tem necessidade não Sim senhor Tá no dia Fica sossegado Nós vamos vencer Com Deus Amém Então tá bem Até mais Até mais Falou